Bem-vindo no Qual é a Dica de Hoje, Lilia? Qual é a dica de hoje, Lilia? Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? E tá aí, ó, mais uma dica pra vocês, tá? Olha que lindo! Fiz, postei lá na lista de transmissão e no Instagram, gente, ó! Já tenho seis encomendas dele, isso mesmo! Eu não sei se é a cor, eu não sei se é o laço, eu não sei se é o tema, que é doce, mas eu sei que fez sucesso, tô trazendo aqui pra vocês, tá? E isso eu fiz ontem, aquele ali foi o primeiro, aí já coloquei o branco e quero fazer o rosa, porque é pra poder vender, né? E já tô trazendo aqui pra vocês, gente! Olha que coisa mais linda do mundo, e ó, modelinho, dois em um, isso mesmo, tá? Ó, você vai dar a opção da cliente usar o laço e no arco, tá vendo? Olha que lindo! Então, vamos lá? Vamos pra essa dica, porque o assunto agora vai ficar sério. Mas antes do assunto ficar sério, meninas, eu gostaria muito da opinião de vocês, até porque é muito importante pra mim essa opinião, tá? Eu queria saber se vocês estão gostando da novidade, da abertura e do final, que eu coloquei um detalhe abrindo e fechando. Quando eu escrevo as medidas, assim, ó, na telinha que aparece aqui, as medidas na descrição, as dicas, a claridade, a mesa, assim, ou branca, como que vocês acham? O que que vocês acham que pode melhorar pra poder... Eu tá passando isso pra vocês, tá? Porque a voz de vocês é importante, escutar vocês é muito importante, porque aqui eu acho que tá bom, mas talvez não seja o suficiente, tá? Então, vamos lá? Agora vamos pro laço? Deixa no comentário que eu vou tá respondendo, eu vou tá analisando tudo e a gente vai tá cada dia melhorando, até porque uma pensa bem. Mais duas, três, quatro, melhor ainda, né? Vamos pra medida? Vamos lá? Material necessário. Pra fazer a base, eu usei, tá? Tem essa dica aqui no canal. E eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? É o cruzado de uma ponta, tá? Vamos fazer o laço Amora Invertido. Eu amo fazer esse laço, ele é um sucesso, tá? O Amora Invertido. Deixei uma parte pronta e a outra nós vamos fazer aqui, ó. Serão quatro pedaços, tá? Você vai usar 70 centímetros, dois pedaços de 35 da fita temática e o restante é liso, tá? Então, são quatro pedaços, dois, tá? De 35 da temática e dois da lisa. Na medida de 35 centímetros, as pontinhas seladas, tá? Pro lacinho da lateral, eu já deixei pronto, que é um gravatinha. Eu usei 12 centímetros e meio, tá? Isso mesmo. 12 centímetros e meio pra cada lacinho, tá? Já mostrei pra vocês várias vezes como que eu faço, tá? E pro lacinho do meio, nós vamos usar duas da lisa, tá? Dois pedaços de 20 centímetros e meio, tá? Da fita número 9. Olha lá. 20 centímetros e meio. Todas essas medidas vão estar aparecendo na tela, tá? E também na descrição. Ó, um aplique, peguei um emborrachado e o bico de pato, você pode usar o 6,5, tá? Ou o 7, tá bom? Eu vou no 6,5 porque o aplique é levinho. Então, vamos lá? Não ligue com barulho de fundo, porque é o tudão querendo conversar com vocês. Deixa ele dando um ar da graça. Já conhece vocês, né? Desde o ventre. Então, ó. Vamos fazer um amoro invertido. Então, ó. Dobrar no meio. Vamos colocar o alfinete nessa posição, tá? Bem aqui, tá vendo, ó? Isso mesmo. Coloquei um alfinete no meio. Com a parte lisa virada pra dentro, aqui, eu vou fazer isso, ó. A mesma forma que eu faço sempre, mas eu vou repetir, porque às vezes vai ter uma menina ou mais de uma que não viu o anterior. Então, ó. Nós vamos nessa posição de gola de blusa, tá? Ó, de gravata, nós vamos fazer isso aqui, tá? E você vai colocar o alfinete aqui, tá vendo, ó? Ficando assim. Deu pra ver, ó? Dessa forma aqui, ó. Agora, você vai trazer o azul com o azul, ó. O azul com o azul. E vai fazer isso aqui. Mas, se você deixar assim, você vai tá fazendo o laço estilo, tá? E não é o estilo que nós vamos trabalhar. É o amoro invertido. É só você puxar pra cima e ponto. Sem mistério nenhum. Colocar o alfinete aqui. E ele já está prontinho para o alinhavo, viu? Não precisa dar a volta nem nada. Agora, nós vamos segurar ele na posição do alinhavo, que é as duas fitas pra cima. Você vai vir aqui nessa beiradinha, ó. Você vai fazer isso aqui, tá? Uma, duas. Tá vendo? Ó. Uma, duas. Viu? Olha lá. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tá? Aí, agora, ó. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Gente. Dessa forma aqui. Você vai segurar. Você vai puxar. Tá vendo, ó. Peraí que veio a outra linha aqui junto. Isso acontece, tá? Aqui acontece tudo igual acontece na trilha de vocês. Ó. Puxei. Agora, isso aqui, ó. A parte mais importante que eu não canso de falar. Principalmente nas aulas presenciais. O alinhavo é o mais importante do laço junto com a medida. Você segura. Aqui, você vai segurar do jeito que você quer que fique. Por quê? Porque agora vai determinar. O alinhavo é pra determinar a posição que ele tem que ficar. Se estiver torto, vai ficar torto. Então, você vai, tá? Olha lá, ó. Arruma. E puxa, tá? Prontinho. Ó. Se você ver que ficou firme, você corta a linha. Se você ver que não ficou arrumadinho, firme, volta mais uma vez com ela por dentro, tá bom? Agora, ó. Prontinho. Vambora. Agora, unir. Um no outro, tá? Eu sempre procuro posicionar eles no mesmo lado. As mesmas partes pra cima, tá vendo? Porque quando vira, ele faz essa sintonia. Tudo isso soma. São detalhes que somam no acabamento, tá? Cola quente. Cola quente. Você vai unir, tá? Os dois laços. E esperar voltar com a assistência, tá bom? Ó. Prontinho. Voltando. Vou colocar ali. Agora nós vamos, ó. Já tem o gravatinho, a base e o amor. Vamos para a gravatinha de cima, tá? E como que é feita a gravatinha de cima? Ele só deu um detalhezinho a mais, tá? Ó. Você vai colocar um sobre o outro, tá? Dando a distância aqui de dois centímetros e no final ficando cinco e meio, tá? Aí você coloca um alfinete assim. E o mesmo nós vamos fazer agora, ó, do outro lado. Você vai medir pra colocar o alfinete, tá vendo? Olha lá, ó. Ficou certinho, tá? Aí você marca o meio, tá? Ó. Tem que seguir na mesma largura. E agora você vai fazer isso aqui, ó. Essa ponta aqui vem pra cima, tá vendo? E esta daqui vem pra baixo. Ficando desse jeito aqui, tá vendo, ó. Prontinho. Vou tirar o alfinete e vou segurar aqui. Dessa forma, tá? Hoje o turdão resolveu conversar com vocês, gente. Não sei quem que esse garoto puxou pra gostar de falar. Não sou eu. Vamos lá. Um, dois, tá? Você vai ter que escolher qual a parte de cima. Eu escolhi essa daqui, ó. Três. Quatro. Vamos puxando, tá? Ó. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Oito. Ó. Vamos tirar os alfinetes que estavam dando apoio. Agora nós vamos fechar. Deixa eu primeiro dar uma selada aqui. Tá? Ó. Vamos selar. Aí nós vamos puxar, tá? Ó. Arrumando. Olha que lindo. Fechando. E vamos voltar com a linha aqui por dentro, tá? Ó lá. Ficando assim, ó. Ele dá aquela abertura, tá? Adoro esse lacinho. É simples. Mas ele dá um charme, gente. Qualquer detalhe, né? Assim, sem muita informação. Dá um charme no laço, ó. Prontinho. Ok. Agora nós vamos unir. Olha que fofo. Unir todos os laços. Então, vamos lá? Vamos começar pela base, tá? Base. O amora invertido, tá? Ó. Desse jeito aqui, ó. Vambora. Agora, nós vamos para o laço de dentro. Então, ó. Eu vou passar a cola aqui. E vou aplicar ele aqui, ó. Tá? Centralizando, tá? Tá bom, ó. Agora, nós vamos arrumando. Isso mesmo, ó. Arrumando ele aqui. Encaixando, né? O amora invertido é um laço que você pode explorar e muito, tá? Aí, se você centralizou, você vai abrindo ele, tá? Agora, nós vamos virar aqui nessa lateral pra colocar o gravatinho, tá? Porém, vocês estão vendo que aqui, ó. A fita, ó. Ela tá pra baixo, tá? Tem esses detalhes, hein? Então, ó. Cola quente, tá? Eu vou segurar aqui e vou aplicar. Assim, ó. Nessa posição aqui. O mesmo, ó lá, ó. Pra não aparecer a fita. O acabamento ficou escondido, tá? O mesmo nós vamos fazer com o outro lado, ó. Prontinho. Você vai fazer isso aqui pra dar um acabamento no laço. Olha que coisa linda, gente. Esse laço é muito lindo. Então, vambora? Bora lá. Ele já tá todo montadinho. Todo certinho, tá? Ó. Eu gosto de dar essa fechada nele, tá? Agora, nós vamos colocar a fita número 2, tá? Então, ó. Aqui embaixo, você vai pegar cola quente. Aqui na lateral, cola quente. Fita número 2, tá? Ó. Abrindo pra passar. E arrumando aqui, ó. Arrumando a fita e o laço. Tá? Prontinho. Agora, nós vamos para o outro lado, ó. Cola quente. Fita número 2. Aí, você vai arrumando, montando, encaixando tudo direitinho, ó. Um laço dentro do outro, tá? Agora, você vai virar aqui, tá? Bico de pato. Você vai fazer isso aqui. A parte que abre, que aperta do bico de pato, sempre virado pra essa ponta, tá? Porque a ponta é pra parte de baixo. E o laço, ele tem que ficar de baixo pra cima, tá? Prontinho. Prontinho. Ah, Lili, eu não encapo o meu bico de pato, porque ele escorrega. A cliente reclama que escorrega. Gente, usa aquela... Aquela tela, como é que chama? Esqueci, eu vou mostrar depois a vocês, quando eu faço o acabamento, todinho do laço. Eu boto etiqueta, eu boto a telinha, eu boto tudo depois, tá? Quando eu vou botar na tag, eu vou fazer videozinho mostrando esses acabamentos. Pra deixar aqui pra vocês verem. Quando eu levo ele pra tag, pra papeleta, né? Tá? Pra nuvem. Cada um chama de um jeito. Então, eu ainda faço os acabamentos neles, tá? Pra eles ficarem bem profissionais. Tem que ter cuidado, né? Então, ó, sempre procurando o melhor. Olha isso aqui, prontinho. Agora, nós vamos arrumar ele, ó. Isso aqui. Aqui, eu vou dizer pra vocês o que eu gosto de fazer pra poder ele ficar bem firme, tá? Ó, eu pego um pedacinho de feltro, tá vendo? Com a cola Tech Bond, tá? Eu molho assim, ó. E coloco o feltro, tá vendo? Pra ficar preso, tá? Ali no aplique, tá vendo? Pode ser biscuit, resina, vários. E faço isso, ó. Cola quente. Prontinho. Olha que coisa linda. Esse aqui, eu não vou colocar o granulado. Eu vou deixar ele assim, pra dar opção pra cliente, que achou que ficou muita informação aquele. Porque a gente tem que fazer o laço também, no gosto da cliente, tá? Pra você pegar todos os gostos. É importante isso. Então, ó, tá aqui. Se você quiser colar o granulado, a cola que eu uso é a de silicone, tá? Tá aqui, mais uma dica pra vocês, ó. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês façam bastante mesmo, tá? E que vocês vendam muito, gente. Que a gente tá aí uma pra somar com a outra, tá bom? E ó, a mensagem que eu deixo hoje pra vocês, tá? O desafio que você não enfrenta, passa a ser o seu limite. Se você tiver que desistir de alguma coisa na vida, desista de ser triste, tá? Desista de sofrer. Desista de carregar uma mágoa. Mas viver, não. Sonhar, não. Enquanto você tem vida, tem solução. Então, vai atrás. Lude. Conquiste. Acredite. E realize, tá? Um beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.